Pipoqueiro de rua passa a ser patrimônio cultural e material do Rio. A lei que reconhece esses profissionais como exemplo de empreendedorismo e parte importante da cultura popular foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado. Tem salgada, tem doce, gourmet, simples. Os sabores são variados e tem para todos os gostos. Marcelo está há 15 anos vendendo pipoca e veio para as ruas depois de ter ficado desempregado. O ofício foi declarado Patrimônio Cultural e Material do Rio e a lei promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlo Caiado. A vereadora Rosa Fernandes é uma das autoras da lei. É mais do que justo que a profissão de pipoqueiro seja uma profissão reconhecida de uma maneira cultural, subjetiva pelo carinho, pela paixão, por tudo aquilo que a gente nutre em relação ao pipoqueiro, mais do que justo que eles sejam preservados e continuem fazendo parte da nossa história. Pipoqueiro é isso. Pipoqueiro é vida. Pipoqueiro é Rio de Janeiro. As ruas do Rio estão cheias de pipoqueiros. E assim como o Marcelo, que a gente acabou de conhecer, o André, que está aqui na seda do metrô de Botafogo, também tira daqui o sustento de sua família. André, você vende cerca de 50 a 60 sacos por dia, não é isso? Em média, 150 a 60 sacos por dia. Desde 2008, eu venho sendo o sustento da minha família. Minha filha nessa época era de menor, fui pago estudo para ela, colégios, isso tudo. Alana é cliente fiel de André e, pelo visto, uma grande fã de pipoca. Porque eu amo demais pipoca. Manteiga, doce, qualquer tipo de pipoca, eu amo. Obrigada. Tchau.